PORTOGAL E MÚSICA Será sempre esse o nosso horário normal. É sempre um privilégio estar na sua companhia e entrar na sua televisão para lhe fazer companhia. A nossa terceira parte tem o apoio da Confeitaria Via Mial. Uma confeitaria com umas especialidades fantásticas. Convido Rua do Amial aqui na cidade do Porto. Parabéns à Confeitaria Via Mial. E a terceira parte vamos abrir com um cantor que não necessita de muitas apresentações. Um cantor subejamente conhecido de todos os portugueses. Além disso, ele já percorreu os cinco cantos que o mundo tem. É com maior satisfação que recebemos no palco de Portugal e a música Nel Monteiro. Lá vai o comboio, corre de Portugal, vai passar na régua e Vila Real. De Vila Real para Miranda segue, depois vai a Chaves e a Montalegre. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Lá vai o comboio, o comboio do forró. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Lá vai o comboio, o comboio do forró. Lá vai o comboio com animação, vai para Viana, Praga e Monção. Depois de Monção, essa terra linda, passa pelo Porto, vai até Coimbra. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Lá vai o comboio, o comboio do forró. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Lá vai o comboio, o comboio do forró. Lá vai o comboio, é chegar a Aveiro. Já se vê o sal e o municeiro. Depois de Aveiro, onde moro eu, vamos no comboio, até Viseu. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Lá vai o comboio, o comboio do forró. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Lá vai o comboio, o comboio do forró. Lá vai o comboio, com toda alegria. Já pensou com bal, vai até Leiria. Depois de Leiria, que terra tão boa. Vai a Santarém, segue para Lisboa. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Lá vai o comboio, o comboio do forró. É ó, é ó, é ó, é ó, é ó. Lá vai o comboio, o comboio do forró. Lá vai o comboio, que Deus o proteja Vai passar na guarda, segue para Beja E depois de Beja, cidade tão gira Vai a Portimão, Faro e Tabira É ó, é ó, é ó, é ó, é ó Lá vai o comboio, o comboio do forró É ó, é ó, é ó, é ó, é ó Lá vai o comboio, o comboio do forró Lá vai o comboio, sem pegar portagem Já deixa o Beja, pra outra viagem Pra outra viagem, lá vai ligeirinho Desde o Sul ao Norte, do Algarro ao Ninho É ó, é ó, é ó, é ó, é ó Lá vai o comboio, o comboio do forró É ó, é ó, é ó, é ó, é ó Lá vai o comboio, o comboio do forró Mel Monteiro Olá, Mel, tudo bem? Olá, Paulo, tudo bem? Para quê? Olha agora o Fosquinho, menina Nina, menina bonita, não paga-me, isto também não leva Olha o seu Paulo Riacho Olha o seu Paulo Riacho, vai alguma coisita? Ô homem, eu querer queria que você se fosse embora Que não interrompesse o nosso programa Ó, que caralho, vai começar, vai começar Não me está a conhecer quem eu sou? Vítor Bruno de Baixo Conselhos e Boa Aventura Natural de Barcelos, estrito de Braga Sou vendedor ambulante, senhor E certificado, certificado para matozinhos e arredores Está a chegar o verão, sabe? Está a chegar o verão Como está a chegar o verão, eu tenho que começar a trabalhar Não é verão, é verão Pronto, está a chegar o verão Eu tenho que começar a trabalhar, senhor Olha, eu não sei se já lhe disse isto Ô senhor Paulo Riacho Ribeiro Ribeiro, peço desculpa Mas esta é a profissão da minha vida, caralho Então, mas você é padre Não sou nada padre, nem falo nisso, senhor Que eu fui expulso Você foi bombeiro, foi polícia Agora vem para aqui Este homem nem parece português Em Portugal há algum emprego que a gente aguenta mais de 15 dias Está-me à miséria, senhor Olha, e eu estava, eu era candidato, como lhe disse, a Papa Misto Que era uma mistura de Papa com Bispo Sem queijo Sem queijo, é verdade Olha, mas para as missas mandava vir o vinho de 1930 Aquilo deu-me um grande rombo à igreja E eu tive que ir embora, sabe? E agora eu sou vendedor ambulante Olha, isto não há melhor trabalhinho, senhor Nós só trabalhámos três meses Sim Aproveitámos para fazer um muranaço Que eu vou, não estou, mas vou ficar todo muranaço E tem mais, senhor Que é mais importante Ó senhor Paulo Lagoa Ribeiro Ribeiro, peço desculpa É Nós ainda conseguimos levar para casa algumas coisas Que as pessoas deixam na praia Olha, olha A minha camisa O vestido teu Olha, isto até me faz lembrar aquela música De um senhor muito conhecido Que agora não me estou a lembrar o nome Mas eu acho que ele chama-se Nelo Montada Nelo Monteiro Isto é o nosso convidado hoje O senhor não confunda Está cá o senhor Nelo Nelo, como é? Nelo Monteiro Está cá o senhor Onde é? Está, está aqui Está aqui comigo Está O senhor Acertou-me lá a camisinha Para não andar mais em tronco nu Olha Deixa o meu artista Foi pena naquela altura De aparecer lá Olha, não lhe dou o vestidinho É para eu poder ver os marmelinhos da sua amiga de fora Exatamente Exatamente Olha, mas eu sou Olha, qual o senso? O senhor Paulo? Qual o senso? Faz favor Eu sou um grande fan seu Sabia? O assar apareceu 26 anos depois Naquela altura Eu sou um grande fan seu É verdade Olha, mas eu acho Ó, o senhor Paulo Lago Eu acho Ribeiro Ribeiro, peço desculpa Sempre Esse senhor é muito azarado O senhor é muito azarado É verdade Olha, olha É bronca na discoteca É bronca no arraial É ai ai Que escorrega também É É o assar na praia Não há nada que não aconteça a este homem Olha, a música Mas são assares que dão sorte Olha, a música que eu mais gosto do senhor É aquela que eu não posso dizer Que é P-A-M-B-A Não sei o que Pois não Isso não se pode dizer Pois não Há uma broncaria do caralho Olha, mas há um outro cantor Que é o senhor Eu sei que o senhor também escreve Este senhor também é o senhor Paulo Riacho Este senhor também escreve Ribeiro Ribeiro Estou quase lá Ribeiro Este senhor também escreve Escreve-se, senhora Para muitos artistas em Portugal Olha, eu gosto daquela música Que o senhor faz Que é para o... Como é que se chama? É para o Elvis que é de Santiago Sim, sim Elvis Elvio Santiago Aí ele é... Aí é Elvio Santiago É Elvio Santiago Olha, mas o senhor não não percebe Mas eu achava Eu achava que você não devia De perturbar o meu convidado Eu não estou a perturbar Estou a tentar conversar com este senhor Eu gostava que o senhor não Todas as semanas Não posso, amigo Não posso Todas as semanas Eu tenho que ganhar a minha vidinha Ou o senhor não está a ganhar a sua vidinha Mas você veio todas as semanas Veio todas as semanas Interromper o meu programa Eu peço desculpa Acho que não tem lógica Deixa-me só fazer-lhe aqui uma pergunta Olha, mas explique-me lá só uma coisa O senhor ao invés de ser boa aventura É uma má aventura Acha que eu sou má? Está sempre a interromper o programa Isto é um programa de variedades Não é um programa de você vir aqui apresentar Eu já percebi que isto é de variedades E por isso é que eu vim aqui Porque eu Desde que cheguei Só vejo que a traias a passar Sem roupinha Aqui isto parece mais uma praia Sem roupinha não As pessoas vêm vestidas Pronto, vêm assim Então está tudo a lavar a roupa Na temperatura mais elevada Que aquilo encolhe tanto Estamos no verão Por isso mesmo Caralho, se espera Eu estou aqui é para vender o meu produto Vamos embora para nós Isto aqui é um programa de variedades Não tem nada É a sigara que se tem a ser van Ó, senhora Paula Gou Segura o sonho Muito obrigada Olha, para começar temos música Senhores, música verdadeira